Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, fim! Nivea Sabonete em Barra, Pure Milk, Beauty Elixir, sabonete com hidratante sensitivo em 90 gramas, preço R$ 4,70, oferece cuidado, proteção e renovação da pele todos os dias, sua fórmula é enriquecida com a preciosa essência do leite, é uma deliciosa fragrância, proporciona uma pele macia, é uma hidratação duradoura, você percebe após o banho, eu gosto muito, hidrata bem a pele, suaviza e delicadamente perfumada, o cuidado começa no banho, incrível sensação de pele hidratada, a marca Nivea faz sucesso em vários países, eu sou fã, pois já comprei no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e outros países afora e conheço esta marca Nivea do tempo da minha avó, na minha infância, Nivea, marca mundialmente conhecida, é de qualidade, barato e eficaz, eu adoro muito a marca Nivea, Nivea faz parte da minha rotina diária e a sua, deixe seus comentários, hein? Tchau! 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 Tchau!